E o Nicolas Ferreira resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa depois do que aconteceu com o Trump. E ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aí. O método é o mesmo. Primeiro eles te cancelam, depois eles tentam te colocar na cadeia. Porque se ambos falharem, eles tentam te matar. Ser contra o sistema é o ato mais corajoso que existe. E por que eles tentam eliminá-los a qualquer custo? Porque isso inspira a esperança nas multidões. E já reparou que na nossa mente sempre vem assim, o cenário está ruim, mas temos o fulano, o ciclano. Ou seja, essas pessoas são barreiras contra o mal. E após os tiros que o Trump pegou ali de raspão na orelha dele, ele disse, Fight, fight, lutem, lutem, lutem. Porque você nunca sabe o quão poderoso a sua luta significa para o mundo. O Nicolas Ferreira desapafou. Rasgou o verbo e fez uma reflexão, dizendo tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta e comente esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até a próxima. Cabo!